E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje eu vou ensinar vocês a como limpar palavras viciadas no seu teclado inteligente Então já vai se inscrever no canal para dar uma força para a gente e vamos ao vídeo Então se você tem um teclado inteligente que tem palavras que já estão viciadas E você quer excluir essas palavras, por exemplo, você tem um e-mail E esse e-mail, por exemplo, aqui é meu e-mail, né? Essa terceira opção aqui de baixo, ó, dessas palavras que está me indicando É meu e-mail, né? Aí eu posso pensar assim, ah, ótimo, vai antecipar para mim e não vou precisar digitar Porém, esse e-mail que está aqui, por exemplo, ele foi digitar de uma forma errada Então toda vez que eu clico nele aqui na terceira opção, eu não vou clicar por questão confidencial Mas aí ele não, ele coloca o e-mail totalmente errado Então eu quero estar apagando esse vício de palavra aqui E estar escrevendo um e-mail novamente, né? De forma certa para todas as vezes que eu for colocar meu e-mail, por exemplo Eu clicar e já for o e-mail certo, porque está escrito de forma errada o e-mail Então se eu clicar, automaticamente está viciada essa palavra, tá? Então isso aí é para qualquer coisa Se você tem um nome que foi escrito errado, alguma coisa que foi escrita errada Ou você mesmo quer limpar essas palavras que você já digitou Tá? Então eu vou ensinar para vocês Então o que você vai fazer, ó Você clicando aqui, ó, no teclado inteligente Aí tem essa opção aqui de configurações Aqui, ó, é a sétima opção É a sexta opção aqui de cima, tá vendo? Tem essa engrenagemzinha Clica aqui E vem aqui, ó Restaurar para configuração padrão Redefinir configuração do teclado Primeira opção Clica em restaurar Foi redefinido Aí, apagar a previsão Previsões personalizadas Você clica Coloca apagar também Pronto Aí agora quando você volta lá, ó Ó, já não está mais, tá vendo? Então já não está mais aquela palavra viciada Que era no caso o meu e-mail Também outras palavras viciadas Que eu tinha Já não está mais, tá bom? Então é simples e fácil Galerinha, se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo E se inscrever no canal Para dar aquela força A gente faz vídeo aqui Toda semana de dicas assim Importantes para vocês Valeu e até o próximo vídeo